Esse caso, então, do Pedro Guimarães é terrível. A impressão que eu tenho é que o governo está sofrendo de uma síndrome de impunidade. Quer dizer, por que ocorre um caso desse tipo? É porque o exemplo vem de cima. O Bolsonaro acabou de ser condenado num processo em que ele é acusado e que fez, de fato, em que ele sugeriu que uma repórter competentíssima, Patrícia Campos Mello, trocava sexo por informação. Quer dizer, um governo que faz isso, um presidente que faz isso, dá um exemplo de desrespeito completo com as mulheres e que tem um poder de impunidade inimaginável, capaz das pessoas fazerem de tudo. Ainda tem que se comprovar ou não se houve, de fato, esse tipo de assédio. Agora, o fato é que há uma síndrome de impunidade no governo e isso faz ocorrer um caso atrás do outro, inevitavelmente.